Malaquias, capítulo 3, verso 6, está escrito Porque eu, o Senhor, não mudo. Nós servimos a um Deus que não muda, um Deus que não oscila e que não volta atrás em sua palavra. O fato de Deus não mudar não significa que nós também devemos ser irredutíveis. Precisamos permitir que o nosso caráter seja transformado a cada dia, segundo a vontade do Senhor, a imagem e semelhança de Cristo. Uma das principais coisas em que precisamos nos aperfeiçoar é em relação a expor nossas dúvidas e incertezas para Deus. Deus não se apavora diante das crises e dos problemas, pois Ele sabe de todas as coisas. Ou seja, Ele nunca é pego de surpresa. Os nossos momentos de dúvida e incerteza não impressionam a Deus. E Ele não se sente surpreso quando demonstramos insegurança sobre Ele e sobre Sua palavra. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo e verdadeiro conosco. E para isso, é preciso que tenhamos coragem de nos expor diante dEle. Por mais que as nossas dúvidas e os nossos anseios pareçam infantis, não tenha receio de revelá-los para Deus. O Senhor quer nos encher com Sua sabedoria e nos tornar sensíveis à Sua voz. Fale com Deus. Entre no seu quarto e converse em secreto com Ele. Saiba que o Senhor está pronto para te dar as respostas que você tem buscado. Mas lembre-se que vamos ouvir de Deus aquilo que precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ela é muito melhor do que a nossa. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Sua palavra e pelo Seu amor. Nos perdoe, pois não temos Te buscado com a intensidade que deveríamos. E com isso, acabamos criando uma imagem distorcida do Senhor. Que possamos ter intimidade contigo, para podermos conversar sem medo e sem receio. Lembrando sempre que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Que possamos ter mais fome e mais sede pela Sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é com muita alegria que eu quero anunciar o nosso novo livro devocional. Recomece a viver. São mensagens inéditas que vão fortalecer a sua fé. Adquira já o seu pelo site upbooks.com.br Barra Pastor Edivaldo Oliveira Deus te abençoe. Eu sou o Pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.